Olá, sejam bem-vindos a um show da primeira rodada do Catarinense 2022. Aqui você acompanha o resumo de tudo o que aconteceu na última rodada do Campeonato Estadual mais disputado do Brasil. Ano novo, vida nova! Chapecoense abre 2022 com vitória, pensando em recomeço depois de um duro 2021. Começo conturbado! Depois de derrota na Recopa, na última quinta-feira, Havaí tropeça em partida de estreia do Catarinense contra o Marcílio Dias e começa o ano deslizando. Começou forte! Teve clássico quente em Florianópolis, mas Figueirense e Joinville não saíram do 0x0. Belos dribles, grandes defesas e, claro, todos os gols da rodada. Tudo isso agora, no Show do Catarinense! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ele balança a rede, uma saída errada do time do Barra O Pablo cruzou, olha o pivô do Perotti 22 minutos, um Chapecoense, zero para o Barra Fábio Pipeno Aí tá um negócio, Chapecoense chegou menos Mas com muita eficiência nesse Escanteio batido de novo, toque de cabeça Olha o gol Gol Do Cambúrio Lucas Barbosa número 2 Escanteio batido fechado pelo Léo Campos Ele fecha no primeiro pau, toca de cabeça Tem um desvio leve de um defensor Também ali no meio, quer ver? Aperta o placar no Augusto Balenbruski, é gol do Cambúrio Lucas Barbosa número 2 Tá pra todo mundo, sobra ali Com o goleirão Rafael Rodolfo Rodolfo Bateu, defendeu Rafael Perigoso do Rodolfo Tem bola, veio rasteira, mas veio forte Bola venenosa Do volante da equipe do Brusque De novo pra você Ajeitou, soltou o pé direito Também chegou essa temporada Mais um das dezenas De contratações do Concord Na temporada Bota essa bala na área Com o corte no segundo Pau Quase E pinta o primeiro gol Na cabeçada do Rafa Marcos Você revir Rafa Marcos Olhou pro lado, olhou pro outro Demorou pra tomar a decisão Ainda assim veio o Concord O chute na trave O rebote, a batida pra fora Chute venenoso Do Rui A bola bateu na trave No rebote Ares Chutou pra fora Aí pra você Rafa Marcos Fez o passo E que batida de canhota Pintou a abertura Cruzamento Tentativa do Dizinho Fica com a bola E fazer quase como um centroavante Mesmo, né Foi o que ele fez Ele é muito bom nisso Ele pode fazer isso dos dois lados, né Hoje ele joga mais do lado direito O parceiro Dias está completamente à vontade Pelo lado esquerdo defensivo do Havaí Olha o rebote O voleio bonito Ó Meteu um bebeto É a segunda defesa do Douglas em três minutos E aí eu vi um erro de marcação O jogador não pode aparecer na cabeça de ela Completamente livre Pra dominar a bola e chutar, né Seguiu o árbitro Contra-ataque do Marcílio Bola enfiada No lado direito Olha o Marcílio chegando Cruzamento A bola sobrou No cruzamento Três jogadores do Havaí Não conseguiram afastar E deu tapa no cantinho A bola caprichosamente foi pra fora O Reinaldo Vai pra cima do zagueiro Dentinho Perna esquerda Ajeitou Mais atrás Vai pintar o tiro pro gol Passe curto A bola é boa Na hora pra fazer um golaço Gol Gol Do Ercílio Garrati É o nome do gol Numa linda jogada coletiva Do Ercílio Reveja Os dois que entraram no jogo O passe é do Perdezoli E o Garrati tira do goleiro Pra abrir o placar Olha a arrancada pela direita Vem chegando Figueirense A bola esticada Pintou a primeira batida Por baixo Saiu o goleiro João Lucas Era o Tiaguinho Que recebeu Ficou na cara do goleiro Saiu bem o João Lucas Pra tirar Tirou pra lateral Olha só Chegada mais forte Mais tranquila Porque foi na bola Olha que boa Costurada A Cristian bateu pro gol Largou o goleiro Pintou Na trave O rebote Gol Mas não valeu Tava impedido Na finalização Ali Primeiro o Vitor Rangel Mas chegou O Joinville No toque O Cristian arriscou Olha só Bateu roupa O Rodolfo Castro Deu no pé Do Vitor Rangel É a primeira impressão Realmente é de impedimento Que é na hora do chute Olha quem tá aí O Alisson Rolou Chegou o Xavier Meteu a bola na direita Pro Cristian Fazendo a fumaça Levou Bateu pro meio Passou Na finalização Ali o Elber Era a bola Pra fazer o gol Certinha Rasteirinha O lance do Cristian Pra ele fazer Olha lá Ele passa E não consegue desviar a bola E depois sobra pro goleiro Rodolfo Castro E o gol forte Da rodada Não poderia ser outro Depois de bela Troca de passes Pedersoli Achou o Garrate Bem colocado Dentro da área O atacante Que havia entrado Apenas 5 minutos Maracou esse belíssimo gol Garantindo a vitória Do Leão do Sul Na estreia do Catarinense 2022 Brilha Garrate Que o gol forte Da rodada É seu Na estreia do Barra Na Série A O resultado Só não foi melhor Porque o goleiro Da Chape Estava inspirado Aos 25 minutos Do segundo tempo Dudu Silva Cruzou na área Beribe tentou A bola bateu Em Reginaldo E voltou na área Pereira mandou no gol E quase empatou Mas o goleiro João Paulo Da Chape Salvou o time Por essa bela ponte João Paulo É o dono Da nossa defesa Da rodada O Exílio Luz Recebeu em sua casa O Juventus Nessa primeira rodada E fez seu mando valer Mas o destaque mesmo Vai pra essa linda Jogada de Dentinho O atacante Recebeu na ponta direita E não tomou Conhecimento De seu marcador Bela caneta E o drible Da primeira rodada O Camboriú Venceu Próspera No estádio Augusto Bauer Em Brusque E o destaque Dessa importante vitória Foi o zagueiro Lucas Barbosa Além de fechar a defesa Impedindo qualquer ação Adversária O jogador do Camboriú Macou o gol Da vitória Do seu time Em um retorno A Série A Triunfante Parabéns Lucas Nosso craque Da primeira rodada Se liga aí na tabela Após a primeira rodada Do Catarinense A classificação é essa E por hoje é só Esse foi o nosso show Da rodada 01 Do Campeonato Catarinense Nos vemos Na próxima rodada Ocranense 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 Ocranense